Survival English Class! Do you like Intermediate English? I love it! We're going to learn how to speak today and have conversation. Yeah, the teacher is speaking English now, but Survival is Intermediate English. So you're not advanced, it's okay. If you are basic, go to Basicão, because the class today is different questions. I'm going to make questions com quem? E adivinha com o que você vai responder? Com quem? Aí eu vou perguntar com do, você vai responder com do. Eu vou perguntar com did, você vai responder com did, vai perguntar com will, você vai estudar com will, você vai me copiar. Então presta atenção que a gente vai começar perguntando as suas abilities. E eu vou perguntar, can you type fast? E a sua única jeito de responder é yes I can or no I can't. Mas você ficou ligado no type fast, que é digitar rápido, e aí a sua cabeça já quer traduzir o type fast. E quando você vai falar yes I, você já esqueceu que é yes I can, yes I do, yes I am. Já esqueci se é com verbo to be, se é com did, esqueci que perguntei com can. Então foca no verbo que eu vou começar perguntando e copia ele para responder no yes or no com not e os verbos que eu usar. Então no começo eu vou ficar assim, can you speak English? E a resposta é yes I can. Não fala no I can't para eu speak English, não, yes you can speak English, ok? Ah, my teacher, eu quero responder yes I speak English, I can speak English very well. Muito bem, não dá para responder tudo assim, senão você vai ter que fazer uma frase, yes I can speak English very well with my teacher, blá blá blá, e é uma composition de redação que você vai ter que fazer. Aqui é short answers, yes I can, no I can't. Ah, mas eu quero só responder yes, também é feio, o americano não gosta que responda só yes and no. Você vai responder yes and no, I, e o verbo que eu usar, fechou? Então a gente vai começar perguntando o que você sabe fazer well, bem, que não é good, good é bom. Well, fazer bem, can you fazer tal coisa? Well, é a minha pergunta. E você vai me dizer, yes I can, no I can't, desfoca dessa tradução, tem que entender a ideia, ok? Can you swim well? Can you? Yes I can, no I can't. Perfect. Can you play the piano? Can you take pictures? Can you speak English? Yes I can, no I can't. Can you speak Japanese? Can you sing in a karaoke, for example? E nessas eu vou, can you swim well? Can you ski well? Can you work well? Ok? Fazer bem. Can you windsurf well? Surf, windsurf, que é aquele com a kite, né, com a pipa. Alright. Can you play basketball? Can you play soccer? Can you play volleyball? Alright. Now eu vou transformar nas perguntas de can em do, se você faz, do you like photography? And what you have to say, yes I do, no I don't, não fica no like photography, ok? Do you like salad? Do you eat hamburgers? Yes I do, no I don't. Estou perguntando com do, saiu, já fora o can. O can era a possibilidade, agora é presente, do you faz, não é mais você pode fazer, habilidade de fazer, ok? É isso que você tem que focar, o começo da minha pergunta. Alright? Do you live in São Paulo? And do you study English? Do you have brothers and sisters? Ah, do you work? Alright. Do you live with your mother and father? With? Com? Do you study with your sister? Com? Do you work with your brother? With? Very good. Do you like to collect stamps? Do you like collecting stamps, sales? Gosta de colecionar? Collecting. Do you like collecting cards, paper cards, aqueles papéis de carta? Do you like collecting bottles, garrafas? What do you like collecting? I like collecting banners and accessories. What do you like collecting? Aí, já não é do you, yes I do, no I don't. É what do you like? Aí você vai usar I like e me diz o quê? What do you eat? I eat e põe hamburgers. Aí você copia o verbo principal. Quando é yes or no, a question, você não vai falar do you like bananas, yes I like. Não, tá errado. Se você falar yes I like, tem que ser yes I like bananas every day with my sister or with my brother. É survival English. Tô misturando tudo as perguntas. Agora é com did. O que você fez ontem à noite? Did you watch television? Did you call your friend? Did you see me? Você me viu? Did you see me? Did you eat hamburgers yesterday? A pergunta é com did. Como você vai responder? Yes I did, no I didn't. Ah, mas eu quero falar sim, eu comi yes I ate. Tá errado, você vai ter que falar yes I ate hamburgers. E fazer uma conversation. Ok? Very good. Vou voltar pro Ken. No meio da conversa, o gringo não vai falar, né? Ah, agora é só com Ken. Não, vai uma conversation. Can you play the guitar? Can you surf? Can you practice pilates? Pilates, sabe pilates? Do you practice yoga? Can you practice pilates? Yes I can or can. Do you practice yoga? Yes I do, no I don't. Não adianta a gente falar que vai aprender tudo separado. Você aprende uma aula só de do, uma aula só de can e depois o cara vai misturar tudo na conversation. Ninguém vai falar agora é do, agora é só did, hein? Vou perguntar só o ano passado. É uma conversation de bar, ok? Ou vai ser esse tipo de pergunta que você copia o verbo. Ou é what, where, who, how, do you, did you, will you, can you, alguma coisa you. E você vai copiar esse verbo pra poder responder. Não tem outro jeito, ok? Can you sing a song in English? Can you help me? Consegue me ajudar? Agora. Eu vou transformar esse can em could. E o que você vai usar? Vai responder o could. Também poderia. Could you help me? Em vez de can you help? Pode me ajudar? Could you help me? A resposta. Yes, I could. No, I couldn't. Você vai transformar e copiar o verbo que eu vou estar usando com você, ok? Could you give me a favor? Could you help me? Could you help me study English? Could you work for me? Trabalhar pra mim? Could you. Eu tô fazendo um favor, né? Could you give me an information, please? Yes, I could. No, I couldn't. Porque o can que é pode virou could. Poderia. Alright? Can you dance tango? Yes, I can. Could you dance a little bit of tango for me, please? Yes, I could. Vai usar o mesmo verbo que eu tiver, ok? Alright. Can you speak Japanese? Can you speak English? And Spanish? Can you speak Spanish? Now, could you speak a little Spanish for me, please? Yes, I could. No, I couldn't. Percebe? Agora eu vou transformar essas perguntas em do. Se você faz do you speak English? Você não vai responder yes, I can. Yes, I do. Eu explico, né? I speak English. O problema que em português é, você explica, eu explico. Você likea, eu likeo. Você orca, eu orco. E você fica focado nesse verbo final. O que nós estamos ensinando vocês aqui é esquecer esse verbo final, que é português, e pegar o verbo inicial pra responder, que é inglês, alemão e tantas outras línguas. Você vai condicionar a sua mente a prestar atenção no começo da minha frase e copiar o verbo. Vou misturar tudo agora. Can you say hello in Japanese? Can you count from 1 to 10 in English? Can you ride a motorcycle? Can you ride a horse? Um cavalo, um motorcycle, um horse aqui. Can you drive a car? São abilities de can. Agora veja, eu vou transformar. Do you drive? Do you have a horse? Um cavalo, você tem? Do you have a dog? Do you have credit cards? E o verbo é have, ter. Mas você vai responder com o quê? Com do. Porque eu tô perguntando com do you have. Só que você tá tão focado no do you have credit cards. Have credit cards é ter cartão, eu não tenho, então é no I. E esqueceu que a pergunta foi com do. Então, sempre focado no começo. Isso é uma questão de prática. Se você ficar aqui comigo 33 minutos, a gente começa a entender e praticar o cérebro e começa a abrir novos caminhos, porque você nunca usou esse caminho pra português. Então, exija-se menos, permita-se errar e comece a escrever frases neste minuto aqui, nesse comentário, que nós, os teachers de plantão, estamos sempre corrigindo. Gratuitamente as pessoas que querem praticar. Porque quando você faz o exercício de fixação escrevendo, você está imputando na sua mente uma fixação a mais. Você tá ouvindo, falando e aí você vai escrever. Você vai estar usando três, quiçá quatro, que é a leitura também, junto. E quando eu atinjo esses quatro catamares do inglês ou qualquer outra língua, você aprende muito mais rápido. Então, acredite em ver o vídeo e fazer um exercício de fixação embaixo, ok? Seja ele dicas de cinco minutos ou os vídeos de aulas maiores nossos de 33 minutos, ok? Very good. Next. Do you like gardening? Jardinagem, garden, jardim, gardening. Do you like gardening? Do you like going out? Se eu tô perguntando com duas, esquece esse like que eu sei que você sabe que é gostar. Gostar de alguma coisa é yes, I do, no, I don't, ok? Did you like... Agora é did. Did you like my soup? Gostou da minha sopa? Já passou, já comeu. Yes, I did, no, I didn't. Did you work out yesterday? Malhou, workout. Did you practice exercise? Did you train? Did you study English? E vamos falar sobre a semana passada. Last week, last holiday, final de semana passada. In January, last January, lá atrás. Did you travel? Viajou? Yes, I did. No, I didn't travel, é ficar pra lá. Ah, mas eu quero falar que eu viajei. Então, I travel to Minas Gerais. E aí, vai colocando, ok? Did you have a computer? Quando você era pequeno, did you have a computer? Now, do you have a laptop computer? Do you have a notebook? Do you have a book? I do you. Did you ontem? Ou quando era criança? Did you go to the beach? Alright? Do you, can you, could you, did you? E ainda tem o will you. O can e could, então, de ability, poder e até de favor. O do you, did you, will you, que a gente pratica faz tempo aqui. Só que agora numa minimotécnica mais rápida, onde a gente faz preparação prática de speaking, sem pensar na tradução final da frase, entendendo a ideia, fuck, se tem uma ou duas palavras que você não entendeu. E vai no yes, I, ou no I, e copia o verbo. Tenta agora responder tudo na negativa. Do you have a house? No, I don't. Did you study? No, I didn't. Can you play? No, I can't. Could you help me? No, I couldn't. Aprende a dizer não. Aprende a dizer não agora, então, nesse exercício. Vou fazer várias perguntas, você vai falar No, I don't, se eu perguntar com do. No, I didn't, se eu perguntar com did. No, I won't, se eu perguntar com will. Will not, I won't. No, I shouldn't, se eu perguntar com should, você deveria. Você vai sempre pegar o meu verbo inicial e vai por not. No, I, o verbo que eu usei, not. Vamos ver então. Do you have a girlfriend? No, I don't. And did you study English? No, I didn't. Can you type fast? No, I can't. Could you help me, please? Sorry, no, I couldn't. Aprende a dizer não. É o seu limite. É até onde você pode ir, ok? Com gentileza. Gentleness and kindness. Com gentileza e carinho. Você pode aprender a dizer não. Então, vamos embora. Did you study for the test? No, I, ok. Didn't. Did you see Mary? Você viu a Mary? Did you hear that? Você ouviu isso? Ok. Did you come here earlier? Já viu aqui antes? Mais cedo? Did you come here earlier? Vem de early, cedo, com tarde, late, tarde. Mais cedo, earlier. Agora, você não entendeu o earlier do cara, né? Did you come here? Did you come here? Did you come here earlier? No, I didn't. Ouvida, ok? Então, não precisa entender palavra por palavra pra ter o controle total como você deve ter o controle do seu tempo, da sua vida, do seu marido, da sua saúde. Chega de querer controlar. Quando você quer controlar a língua, a língua não sai. Você tem que desinibir isso aí, deixando de controlar. Relax. Toma aí uma pinga pra poder ajudar você. Eu não tomo pinga. Óbvio, não bebo, não uso drogas, mas a minha motivation é de ver vocês falarem. Então, vambora fazer essa ping pong de questions and answers que vai ajudar você. Agora, tudo com yes. Eu vou perguntar e você vai responder com yes. Tá preparado? Usa yes, I, e o verbo que eu usava. Do you have a crush? Do you like spaghetti? Do you study English? É todo dia, porque do you você faz, né? And yesterday, did you watch TV? Did you call your friend? Did you study English? Did you enter in internet? Did you surf in internet? Did you adjust the time? Did you see the moon? Viu a lua? Did you connect with God? Alright. Então, agora Can you? Yes, I can. Você fez yes, I do. Yes, I did. Agora, yes, I can. Só que é rápido. Can you dance tango? Can you dance rumba? Can you speak Japanese? No, I can't. Mas põe yes, I can pra tudo só pra afirmar, ok? Can you work well? Bem. Can you study well? Could you help me? Should you go? Should I study for medical doctor's school? Should I do this course? Should I reply the email? Deveria. Eu tô perguntando com should. Você vai responder com should. Yes, you should. No, you shouldn't. Yes, I should. No, I shouldn't. Ok? Vou trocar agora pra will. Future. Will you dance tomorrow? Will you call me? Will you visit me? Will you bring me the book? Vai me trazer o livro? Will you fazer? Will you travel to the beach? Will you stay home? Vai ficar em casa? Will you go out on Saturday night? Will you study English? E eu tô no will, onde você deveria tá falando Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. No, I won't. Que é will not. Agora você vai fazer uma mistura, porque eu vou te dar o verbo live e você vai perguntar Do you live? Ou did you live? Ou will you live? Ou can you live? Ou could you live? Study. Do you study? Did you study? Will you study? Can you study? Pode? Could you study? Poderia? Should you study? Deveria. Can you? Could you? Should you? Can you? Could you? Should you? Can you? Pode? Could you? Podia? Should you? Deveria. Só que todos eles estão na frente do you, porque é pergunta, meu filho. Então, agora eu vou te dar o verbo speak, speak English, ou mesmo sem complemento, só speak. Do you speak? Did you speak? Will you speak? Vai explicar? E? Pode explicar? Can you speak? Could you speak? Should you speak? Deveria explicar? Can you, could you, should you? Nossa, teacher, a pegada do ladrão. O verbo, então, é serve. Can you serve? Could you serve? Should you serve? Work. Can you work? Could you work? Should you work? Deveria trabalhar? O que ocorre nas escolas? Jamais vão te ensinar isso tudo junto, porque eles não querem que você tenha o controle da língua. Pede para o seu professor particular de inglês falar, me dá tudo junto, presente, passado, futuro e todos os modais. Can, could, will, would, shall, should. Vamos ver se eles não dão, porque eles querem dar uma aula de cada modal e nunca todos juntos, para você não ter o controle sobre todos eles. O que nós estamos fazendo é elevando todos os alunos no prédio, mostrando o mapa teórico. E ao descer, trabalhamos com diferentes verbos. Você fala, teacher, é mágica? É técnica de metodologia. Funciona? Com certeza. É uma questão de tempo, 33 minutos, duas a três vezes por semana, você aqui comigo. Ou nas mini dicas de cinco minutos, se você quiser um milagre em seis anos para aprender a falar, como se fosse uma escola, né? Nós estamos trazendo uma velocidade que você aprenderia em horas e horas de escola tradicional, dentro de aulas mais curtas. Mas adianta só ver e ver que brinco que eu estou hoje? Não. Você tem que escrever os comentários aqui embaixo, meu filho. Porque quando você escreve as frases, eu consigo te corrigir e ver onde é que está pegando. Está pegando no erro do complemento, está esquecendo de pôr a book, né? Read, não é só ler, né? Read a book, read an article, read a magazine. Ler o quê, né? Write o quê? A letter, write o quê? Speak o quê? English, Spanish, Japanese. Os complementos. Se o seu erro está nas pessoas, aí o we, he, they, nós, né? We, ou se está no verbo em si. Ou se o seu problema é com pergunta. Porque você acha que nas escolas eles vão ensinar você a perguntar com todos os tipos de verbo? Não, eles ensinam você a responder, a perguntar, não pode. Percebe? O verbo é like. Do you, did you, will you, can you, could you, should you, deveria? Can you, could you, should you, deveria? Pode, poderia, deveria. Pode, poderia, deveria. É triangle. Ok? So, now the verb is... Cook! Should you cook? Can you cook, should you cook? Can you, could you, should? Juntinhos. Tem sempre na frente para perguntar. Ah, tem tia esses yes or no, eu já sei. Então, está faltando colocar o double H na frente. Agora você pode começar a perguntar com What do you, what did you, what will you? What can you, what could you, what will you, what should you? O do you, did you, will you agora com o what na frente. Depois com o where, onde. Depois com o when. O N de quando, depois com o I, que é o maneirinho do porquê. E você vai trocando o tipo de question. Perceba, se o verbo é love, amar, e você já sabe perguntar. Do you love, did you love, will you love? Can you love? Você pode amar. Could you love? Você poderia amar. E vai, deveria amar. Should you love? Você já sabe isso? Então, agora vai para o what. Ou who, quem? Who do you love? Who did you love? Who will you love? Who can you love? Quem você pode amar? Who could you love? E who should you love? Quem você deveria amar? Quem? Quer o objeto? What? What do you love? What did you love? What will you love? What can you love? What could you love? Who should you love? Gente, vai trocando os verbos. Ah, mas eu não gosto dessa minimotécnica. Então, você troca. Você pode colocar what, where, who, how, why, when, em. Todos os tipos de double H, que são sete. Onde, porquê, quando, né? Como que é o how. E vai trocando. How do you love? How did you love? Ou fica só no do you. Põe aí o verbo leave, morar. Do you live? E fica. Where do you live? Why do you live? When do you live? E aí vai. Where, when, how. Fica só do you live. Percebe? Então, agora eu vou trabalhar só com did you eat? Comeu. Então, what did you eat? Where did you eat? Why did you eat? Comer. Eu fico só do you eat. Então, você escolhe que uma técnica você quer usar. Se é do you o verbo puro. Se é do you, did you, will you o verbo igual. Ou se quer trocar o verbo do you play, did you work, will you speak. Aí é mais difícil. E se quer ficar só com what. Só com where. Só com I, só com N. É claro, gente. Dentro da nossa plataforma, o negócio é mais completo. Eu consigo trabalhar os slides, diferentes teachers, né? São duas, três aulas só nisso de conversation pra deixar você bem seguro. Aqui eu tenho que fazer uma redução. Mas se você quiser, você chega lá fazendo os comentários aqui, fazendo a gente corrigir pra vocês, ok? 33 minutes de English com a teacher. O survival sai no ar de terças e quintas. Normalmente na parte da tarde. No YouTube, que são aulas maiores. No Instagram não dá pra postar aulas maiores. Depois, essas aulas são cortadas pelo nosso editor. E vai dicas pro Instagram. Mas ao vivão, é aqui no YouTube que a gente coloca e grava, ok? Se vocês quiserem futuramente participar do Motivational English, que é de segunda-feira um pouco mais avançado. E se tá difícil esse nível pra você, basicam as quartas-feiras. Todos os dias tem aulas maiores. De sexta-feira eu guardo pra perguntas e respostas. E eu respondo as suas dúvidas, ok? Então, o que eu preciso agora? Que você coloque isso dentro da sua realidade. Traga verbos que tem a ver com a sua realidade. E que combine com o seu dia-a-dia. Por exemplo, prepare breakfast. Tem a ver com você? Porque se não tiver, não dá pra usar. Fix a car. Consertar um carro. Tem a ver com você? Ótimo. Então, usa fix. O que você conserta na sua vida? Porque no meu caso, I don't fix the lights. Não sei consertar nem a luz. Então, você vai começar a trabalhar com verbos que tem a ver com a sua realidade. Ok? Nós já fizemos aqui minimo-técnicas com figuras. O pessoal pergunta. Tentinha, por que o Orçã não trouxe figuras? Porque se eu ficar só na figura, você fica dependente dessa visualização pra tradução. É ótimo. Você não traduz. Só que estamos num nível mais avançado. Isso é básico. Nós estamos num nível mais avançado. Onde eu trago a palavra que eu imagino que você já saiba o que quer dizer. Mas se ainda tá difícil, tem que descer pro basicão de quarta. Depois você vem de terças e quintas no survival e vê que nível que tá melhor pra você. Segundas é o listening, comprehension, motivational, just in English for you to accurate your ear. Então, o que nós fizemos hoje? Trabalhamos com todos os tempos verbais do you, did you, will you, can you, could you, should you. Trabalhamos situações reais com verbos diferentes, até com complementos ou sem. E descemos a linha nos tipos de perguntas com what, where, who, how, where. Onde você pode fazer essa junção. Mas tem que tá claro na sua cabeça, que é what, where, who, how, where. Do you, did you, will you, can you, should you. O you, que normalmente eu pergunto com you, pode ser you, you, né? Vocês vão ver. E o verbo principal. Quando você tem essa estrutura montada na sua cabeça, fica muito mais fácil formular essas perguntas. Perceba que essa técnica da teacher que existe há 20 anos fazendo as pessoas falarem inglês, só não funciona com quem não quer sentar a cadeira no bumbum de duas a três vezes por semana. Que aqui ou em qualquer lugar da vida, você vai ter que falar. Pra falar inglês, tem que ser assim. Então, acredite nesse método mais rápido, onde a gente corta o tempo e facilita pra vocês, ok? Agora, se o problema é speaking, faz a frase e fala pra você mesmo, repetindo. Trabalha o speaking aqui, mas não deixa de fazer o writing, que o writing é um outro canal cerebral que vai ajudar você, ao escrever, se conectar com a língua e fixar, fixar o conteúdo. Porque não adianta, gente, você vê uma dica aqui, outra dica ali, nunca tá focado, dali 48 horas, você esquece. Se semana que vem você voltar aqui de novo, passou uma semana sem contato com a língua, eu vou te perguntar, parece que foi uma maconha, porque nem pensa direito. Aquele delay, sabe aquela pessoa que retarda um pouco o timing? Tem a ver, né, com intoxicação. Então, é aquele coisa, pá, 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 pum, esse capum, é, é tradução. Levantou o olho, tô traduzindo. Então, foca nesse conteúdo que vocês vão entender melhor e se tá difícil, lá na playlist do nosso YouTube, você vai lá, playlist, vai ter todos os basicões que eu já gravei, todos os survivos que eu já gravei, todos os motivations. Você escolhe pelo tempo que funciona com você, manda suas dúvidas, Fala pra mim que aula você quer que eu grave, que eu ensino pra você o que demora lá, 3, 4 aulas, 2, 3 livros, aqui ó, uma cajadada só, nós não temos medo e batemos no peito. Fala pra você, I will speak in English. Thank you very much, it was a pleasure, have a great week, see you tomorrow. Quarta-feira tem o quê? Basicão. Bye, bye. Bye.